Vem aí, o primeiro cicloturismo da primavera. Dia 24 de setembro, percurso de 48 quilômetros de Porto Seguro a Cabralha. As inscrições já estão abertas. Valor da inscrição, R$ 80,00 mais um quilo de alimento não perecível e R$ 40,00 mais um quilo de alimento não perecível por acompanhante. Temos ponto de apoio para hidratação, café da manhã e almoço. Informações 739-8803-7920. Realização Porto Bike e Pedal Bom. Apoio Jornal Cabralha Brilha, Guilha Monteiro, MDC e Imobiliária Aziz Ramos. Legenda Adriana Zanotto